Música 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 Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Mas ela tem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço, e o coração está ligado Ela tem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço, e o coração está ligado Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Mas ela tem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço, e o coração está ligado Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Mas ela tem peito de aço, e o coração está ligado Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Mas ela tem, ela tem peito de aço Ela tem peito de aço, e o coração está ligado Abra a roda, deixa a luz em ar a passar Mas ela tem, ela tem peito de aço Abra a roda, deixa a luz em ar a passar E aí, filho de fé, não bata essa palmeira E aí, filho de fé, não bata essa palmeira Dessa família, a Paulina mora lá E onde vem, a Paulina mora lá Dessa família, a Paulina mora lá E onde vem, 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 a Paulina mora lá Música 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 Música